Olá, eu sou a Daniela Rodrigues e eu sou César Oliveira e você acompanha agora o podcast Conexão JT, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A conciliação é a busca por uma solução negociada entre as partes que seja capaz de atender da melhor forma possível os diferentes interesses dos participantes de um processo trabalhista. Ao optar pela conciliação, as partes podem construir uma solução para o processo baseada no diálogo e entendimento mútuo, sem deixar de contar com a proteção da justiça do trabalho, que irá homologar o acordo se entender que o combinado atende da melhor forma aos interesses do trabalhador. E para conversar conosco hoje sobre esse tema, temos a presença da juíza do trabalho, Vera Ramos. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é uma honra estar aqui participando e poder esclarecer algumas situações relativas à conciliação e à mediação na justiça do trabalho. Doutora, para iniciar então a nossa conversa, a senhora pode explicar para a gente como que funciona a conciliação nos processos trabalhistas? Com certeza. A conciliação nos processos trabalhistas normalmente ocorre por ocasião da audiência. E pode ser tanto a audiência que é realizada na própria vara do trabalho, quanto a audiência que é realizada no SEJUSC, que é o nosso centro de conciliação especializado em mediar e em conciliar. Mas também a conciliação pode ocorrer por meio de petição pronta nos autos. O que significa isso? As partes se acertam sem a intervenção direta do juízo e apenas informam ao juízo que chegaram a um denominador comum. E quando as partes se reúnem para tentar resolver a questão trabalhista pela conciliação, mas elas não chegam a um acordo, então o processo vai seguir pela via judicial normal, mas se acontecer de, posteriormente, essas partes manifestarem interesse em realizar uma nova tentativa de conciliação, isso é possível dentro do mesmo processo trabalhista? Sim, o processo trabalhista, tanto no primeiro grau, que é na vara do trabalho, quanto no segundo grau, que é no TRT, quanto no terceiro grau, que é no DFP, em qualquer dessas instâncias é possível sim haver a formalização da conciliação e também é possível sim a parte peticionar, ou seja, pedir para que o seu advogado escreva nos autos, solicitando a audiência de conciliação, isso é possível em qualquer momento processual. E doutora, sendo possível em qualquer momento, também é possível que as partes façam uma conciliação após a sentença do juiz? Com certeza, também é possível fazer essa conciliação depois da sentença, porém, os critérios de homologação, eles acabam sendo um pouco mais rigorosos no seguinte aspecto, a tendência é que se observem algumas situações que já constaram na sentença, por exemplo, foi reconhecido um determinado vínculo de emprego de um longo período, vamos supor, três anos, e o juízo determinou a anotação da carteira de trabalho. Depois dessa sentença vir um acordo dispensando essa anotação da carteira de trabalho, poderá ocorrer, não obrigatoriamente, mas poderá ocorrer do juiz entender que não é possível não mais haver anotação da carteira em razão da sentença, mesmo que ela não tenha transitado em julgado, o que significa isso? Mesmo que a sentença possa ser reformada em segundo grau, pelo TRT. E doutora, uma vez que as partes tenham chegado a um acordo pela via da conciliação e o combinado entre elas tenha sido homologado pela Justiça do Trabalho, como é realizado o acompanhamento do cumprimento desse acordo? Normalmente, como é que funciona? Feito o acordo, o advogado indica a conta do próprio advogado para ser depositado. E, se passado o prazo do acordo, o advogado não informar o descumprimento desse acordo, a Justiça do Trabalho presume que ele foi cumprido. Agora, nada impede também que o valor deste acordo seja destinado diretamente na conta do trabalhador. E aí, nesse caso, o trabalhador é que vai ter que informar ao juízo se teve ou não o descumprimento. Então, via de regra, o acompanhamento do cumprimento desse acordo é feito pela própria parte, ou seja, o advogado do autor ou o próprio autor. O judiciário não faz essa verificação. Ele só recebe a notícia se foi cumprido ou se não foi cumprido. Doutora, e se a parte descumprir o que foi firmado na conciliação? Ele pode tentar uma negociação? Ele pode tentar conciliar de novo em cima desse processo? Por exemplo, uma outra forma de pagamento, digamos que ele parcelou, sei lá, em cinco vezes, aí ele não conseguiu fazer. Ele tem como voltar e conciliar e falar, não, eu consigo em dez alterar essa forma de pagamento, por exemplo, reconciliar, digamos assim? Então, Daniela, essa situação foi muito comum na Justiça do Trabalho do Brasil todo no período da pandemia. Porque as pessoas assumiram obrigações sem imaginar que nós fôssemos ter aquela situação que nós vivemos na pandemia. Então, nós tivemos muitas situações em que o empregador peticionava nos autos solicitando uma repactuação. Então, designavamos a audiência de novo e isso era repactuado, mas por conta das condições da pandemia. Via de regra, o que acontece quando o acordo é descumprido? No acordo, quando ele é celebrado, ele tem uma coisa que nós chamamos de cláusula penal. Ou seja, é uma multa que é aplicado ao empregador caso ele descumpre. Ou seja, se você fez um acordo por mil reais, a multa era de 30% e o empregador não pagou, ele vai dever agora mil e trezentos reais. Doutora, os termos de um acordo estabelecido por meio da conciliação, eles podem ser aproveitados por outros trabalhadores com outros processos trabalhistas contra o mesmo empregador? Com certeza. Ele não é vinculativo, mas muitas vezes ele serve de paradigma para outros trabalhadores da mesma empresa, com a mesma situação fática. Isso, de fato, acaba sendo um acúmulo positivo, né? A pessoa vem e fala assim, mas o meu colega ganhou duas vezes isso. O que nós fazemos? Qual é o nome do seu colega? Vamos verificar. Normalmente, o colega não recebeu a mais, tá? Ele fala que recebeu a mais, mas não é essa a realidade que a gente vê. Então, é bom, até porque aí a parte verifica como é que o outro colega fez e com base no que o outro colega fez, ela mais ou menos se direciona. Mas isso não é obrigatório nem vinculativo. Doutora, e quais são os efeitos dessa conciliação, né? Depois que o juiz homologou e foi cumprido. Então, quais seriam esses efeitos no contrato de trabalho? Certo. Via de regra, depois que o acordo é formalizado e o juízo homologa, na homologação do juízo é dada quitação total do contrato de trabalho. O que significa isso? Significa que aquele trabalhador não poderá reclamar mais nada contra aquele empregador nesse período que foi discutido. Ou seja, se ele voltar no futuro a trabalhar para esse mesmo empregador, aí ele tem todo o direito de fazer um novo processo e reclamar outras velhas. Mas relativo ao mesmo contrato, via de regra, é dada a quitação integral. Lógico que isso não é uma obrigação imposta pela lei. Não, existem muitas situações em que o trabalhador faz um acordo e ressalva outro processo que ele já tem em CURC, por exemplo. Isso é perfeitamente possível. Ou alguma verba que ainda não foi constituída e que vai ser constituída no futuro. Como, por exemplo, PLR. Porque PLR tem um período de fechamento do ano e a apuração sempre é feita no ano seguinte. Então, é perfeitamente possível fazer o acordo e ressalvar o PLR. Ou também é possível, sabendo que esse PLR vai vir no futuro, contemplar ele no acordo e aí sim se dá a quitação total. Doutora Vera, muitas pessoas têm receio de optar pela via da conciliação porque acreditam que podem perder ou deixar de receber algum direito nesse acordo. E existe risco disso acontecer? Olha, eu diria que isso é muito relativo. E por quê? Porque, em primeiro lugar, em sendo feito esse acordo em audiência, a audiência vai estar sendo conduzida pelo juiz. Mas podem existir fatores que façam que ele receba um valor melhor, talvez, do que o outro colega. Quais seriam esses fatores? Além da condução do processo pelo juiz. A qualidade do profissional que vai estar assessorando essa parte, ela interfere nisso. E a situação de vida que o próprio trabalhador vai estar vivenciando naquele momento. Por quê? Porque a situação de um determinado trabalhador pode ser totalmente diferente da situação do outro trabalhador. e um resolva negociar de uma forma. Por quê? Porque naquele momento ele precisa da solução de um outro assunto da vida dele. Por exemplo, um tratamento de algum filho. Um tratamento de saúde de algum filho. E o outro, o trabalhador do outro processo, não tem a tempo para esperar. Então, isso é uma perspectiva, assim, eu diria que é muito minimalista a gente colocar que é perder direito. Depende da situação pontual de cada caso. E por isso que eu falei que, via de regra, as conciliações são formalizadas em audiência. É o momento que a parte tem para interagir com o juízo, o juízo interagir para a parte. E a parte, inclusive, colocar a sua situação pessoal, seu momento de vida, para ver se o empregador consegue contemplar isso. E a experiência que a gente tem tido é que, muitas vezes, com essa conversa, acaba contemplando a necessidade pessoal da parte que a gente não consegue perceber só pela petição dos autos. Eu acho que é importante, doutora, realmente essa sua colocação, porque a conciliação tem esse condão de agilizar a resolução da questão e, muitas vezes, o trabalhador está numa situação em que um bom acordo é melhor do que passar muitos anos esperando a resolução de uma demanda que, às vezes, o processo pode concluir rápido, mas o empregador dificultar o pagamento, fugir da obrigação de pagar essa indenização devida. Com certeza. Inclusive, eu compartilho com vocês uma situação que eu tive e, no meu entender, conduzindo a audiência de mediação e de conciliação, o valor estava muito aquém do que o autor pedia. Mas o autor, muito honesto, falou assim, doutora, eu não tenho prova para fazer. E eu sei que, se eu não fizer a prova, eu não vou ganhar nada. Então, juíza, com todo respeito, urubu na mão vira galinha. E eu ouvi essa frase e me impactou e hoje estou compartilhando. Então, se esse trabalhador que fez audiência comigo estiver ouvindo o podcast, sinta que você agregou muito pela sua experiência de vida nessa audiência para a juíza. Então, doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Com certeza, prestou grandes esclarecimentos para o pessoal que está nos ouvindo aqui. Com certeza, foi de grande ajuda. Eu que agradeço a oportunidade de trocar essas ideias com vocês, pessoal. Me coloco sempre à disposição de estabelecer empatia e trazer humanidade para o cidadão e também para o empregador brasileiro. A humanidade tem que ser trazida para os dois lados. Vamos lembrar que a gente tem que balizar sempre os dois lados e que o diferencial na justiça do trabalho é justamente o aspecto da humanidade. Então, que nós não percamos a humanidade da justiça do trabalho, mesmo nesse mundo pós-pandemia, onde as pessoas se distanciaram e assim está sendo tudo conduzido. Muito obrigada, pessoal. E chegamos ao fim de mais este episódio do nosso podcast. Hoje conhecemos melhor como funcionam as conciliações na justiça do trabalho. Você confere outros episódios abordando temas importantes como direitos dos terceirizados e programa Trabalho Seguro lá no nosso canal. Até o próximo episódio. Até.